E é isso! Eita! Bora ver o game over? Bora lá, bora lá. Hã? Olha como começa, que maneiro! Hihihi! Tava cheia? Bom, galera! Teve nem menu nem nada, só aquela fotinha como se fosse abrir realmente o jogo do Incredibox, o mod. Trazendo pra vocês dois modzinhos do Sprank. Um primeiro do Incredibox Sprank e o segundo vai ser do Coloss Mustard. Então, bora trazer pra vocês. Pra quem não conhece meu nome é Lonzito. Se for sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não for sua primeira vez, muito obrigado por estar de volta, tá bom, molecada? Bom, bora lá. Deixa o likezão pra mais conteúdos e mais vídeos. Coisa de Sprank. Vamos ver como é que é. Eu tô contra a VEG? Como é que se chama o nome dela mesmo? Venda? O BF de Sprank. E a Gray no fundo, como sempre. Preocupada. Bora! Nossa, claramente acertei até. Tá bugado. Tá bugado. Tá bugado as teclas. Que loucura, que bizarro. Que loucura, que bizarro. Olha! Olha! Magulho ficou atacado, hein? Vamos! Olha que bizarro! Que bizarro! Vamos! Olha isso! Olha, 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 olha! Meu Deus Meu Deus, Amor Que loucura Vamos Ah, é muito bom essa música, hein Que a gente vai dançando aí, é corno Ah, eu vou ficar louco Acalmando Que loucura, mano Gostei, gostei muito Gostei muito, quero ver alguém me ouvir disso aí Acabou-se, olha Menu é idêntico Tem créditos, olha, tem créditos ainda Don't ever play Death games with me, não joga o jogo comigo Isso aqui é a galera, né, que fez Configurações Bora ver o game over Bora lá, bora lá Tá bom Bom, bora ver o próximo mod Negócio vermelho aqui O que que abriu, meu Deus Ah, fechei o jogo Bom, bora pro próximo mod Que também é de Um crude box, tá bom? Esse próximo mod Não tem um menuzinho Diferenciado Porém Ele fala sobre Colors Merced Galera, deixa eu ver Sem aqui no story mod A música Tem Versa Bilbizubz É o nome dela, né Foi a personagem que eu falei Que eu tenho medo Daquela regra Atacar ela, né Aquela regra Olha só, mano Até o cara tá vendo ali Esse maluco tem Cara de usuário Da regra 34 Eu tenho medo Vamos ver como tá essa música É Heavy Air Não tem de nada Tá É isso aí É um bugadaço Rápido Muito fofinha ela Eu tenho medo Já acelerado, tá Errei É o personagem mais louco Do color box Do mostarde Ai, nossa Calma O personagem mais louco É o mais fofa Isso é um problema Pra comunidade Ver gente fofa A pome sabe bem disso Deus perdoe a comunidade Da internet Deus perdoe Errei Vamos Vamos Uh Tranquilo Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Bora, vai ser um game over Diferenciado Arrulha aí Ela vira o boyfriend Bom, galera Nada melhor que o Fortnite Funk A música pra acabar com o Fortnite Funk, né Muito obrigado a todos Que presenciaram esses dois mods Eu curti bastante Principalmente o do Sprank Achei muito bem feito Esse aí também tá bem bonito Mas Enfim Vamos esperar mais coisas aí Tomara que saia Muito obrigado a todos Esse foi mais um vídeo Eu sou o Lanzito E valeu, molecada Fui Woo